Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, você está no meu canal. O seu programa não está abrindo? O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer, você vai clicar com o botão direito, vai em propriedades, compatibilidade e vai colocar aqui para abrir o sistema operacional mais antigo. Você coloca aqui também, de preferência, SISP ou Windows 7. Você coloca aqui também para executar como administrador. Aplica, OK. E aí sim, você tenta abrir. Se mesmo assim, o seu programa não abrir, você pode tentar no iniciar. Você vem com o botão direito aqui no computador, propriedade. Aí você vem aqui, configurações avançadas do sistema, você clica. Agora você vem em desempenho e configurações, você vem, clica. Aqui em prevenção de execução de dados, você vem, escolhe. Aqui você adiciona, procura. Esse é esse, que foi o programa que eu separei. Abrir, tá vendo? E agora você aplica. E agora você tenta executar de novo o programa. Se mesmo assim não funcionar, você tenta desativar o seu antivírus momentaneamente para ver se ele abre. Se ele abrir, então pode ser algum problema no ativador do seu programa que não é original ou pode estar tendo conflito com o seu antivírus. Você pode tentar também reiniciar seu computador depois disso, para ver se ele funciona. Às vezes é só reiniciar no computador que ele volta a funcionar normalmente. Se você ter feito, depois de ter feito tudo isso, mesmo assim não resolver o problema, você pode tentar restaurar o seu sistema para o estado anterior. Você clica aqui, restaurar, você coloca aqui, restaurar o computador para o estado anterior, tá vendo? Ótimo. E você clica aqui, abrir, restauração do sistema. Você coloca avançar. E você escolhe mostrar mais pontos de restauração. Aqui você tem um. Você escolhe a data que tem, você avança. E depois você conclui. E o computador vai reiniciar e ele vai restaurar o seu sistema a data que você colocou ali, tá? Então é isso aí, espero ter ajudado vocês. Essa restauração do sistema, ele vai voltar no computador a um estado anterior e talvez assim volte o seu programa a funcionar. Caso tenha acontecido algum conflito, alguma coisa. Então valeu e até mais. Tchau. 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 Obrigado.